do Brasil com sucesso incrível, porque elas são parrudas e desde que bem dimensionadas elas são rápidas e não dão problema e são eficientes a nível de fundação, porque ela realmente atravessa o trecho de solo e pina a rocha San 5, 10, 15 metros dentro da rocha, então é uma fundação que nunca vai dar problema, então essa por exemplo essa ponte Anitta de Garibaldi, eu espero que nunca dê problema, entendeu? Essa é a história, só tem uma pessoa me ligando aqui, deixa eu tentar desligar, bem agora vai começar a me ligar, esse que é o problema. Pronto, já resolvi o que eu tinha que resolver, só para eu não ficar me ligando aqui, senão vai me atrapalhar a vida aqui. Vamos continuar aqui então. Então essa estaca é outra coisa diferencial dela, depois que você faz o furo, você tem um oceano todo, um rio todo em cima e você tem que fazer uma concretagem também submersa, então você introduz a gaiola e depois passa a fazer a concretagem de baixo para cima com o caminhão de concreto, onde você faz o mesmo processo da estaca raiz, você desce um tubo tremonha lá dentro e começa a injetar a estaca da ponta de baixo até vazar pela camisa metálica aqui em cima, terminou de vazar, acabou a estaca lá, aqui ela subindo aqui no desenho, na hora que chega lá em cima você termina a estaca. Aí essa estaca, ela fica com a camisa metálica perdida aí, ela fica incorporada ao sistema. Deixa eu ver se tem alguém perguntando aí no grupo ou não, né? Então aqui ó, mostrando aqui como foi feita a fundação do Porto do PSEM, igual você falou que fez a Anitta Garibaldi, vou mostrar aqui rapidamente como é que foi o emprego dessa fundação profunda para executar o Porto do PSEM. Então foi o emprego de tecnologia de obra portuária com a utilização do Cante Travel para execução da obra do Porto do PSEM. O Cante Travel é um equipamento destinado à execução de obras portuárias que partem da praia rumo ao mar. Alguém já trabalhou com Cante Travel? Trata-se de uma espécie de plataforma metálica que trabalha em balanço, apoiada em uma viga principal, é isso aqui a estrutura, ela começa na praia, apoiada em uma viga principal, certo? E com cerca de 20 metros em balanço, você consegue operar adiante fazendo essa perninha dessa nova estaca. O conjunto desse Cante Travel permite que seja feita a cravação dos pilares subsequentes da sustentação da estrutura a ser construída, sejam eles cravados ou até mesmo escavados sem a necessidade de quem? De apoio de flutuantes ou embarcações, sem o contato com o terreno. Então olha que interessante, gente. Vocês nunca tinham visto isso na vida profissional de vocês? Ah, o Cante Travel. Isso é o seguinte, você monta a estaca toda aqui no canteiro de pré-moldados na praia, as vigas, que são essas estruturas entre as estacas, e você tem aqui os pórticos que vão lá, pegam a estaca, jogam a estaca aqui na frente, aí você vem com um guindaste aqui, você pega a estaca aqui atrás e aplica a estaca aqui na frente, bate a estaca. Aí você vai seguindo adiante em balanço a cada 20 metros. No porto do Pesceim, a tecnologia do Cante Travel foi usada para a construção da ponte de acesso do porto para a região dos piers, sendo que o Cante Travel partiu da terra e uma plataforma offshore foi deslocada ao mar, que era a plataforma piatã que foi utilizada para a construção da ponte Rio-Niterói. Nessa obra, o equipamento foi empregado principalmente para reduzir o impacto ambiental e facilitar o acesso até o mar, devido à dificuldade de um trabalho embarcado, devido às fortes ondas presentes na maioria dos dias e dos meses na região da praia do Pesceim. Alguém comentou hoje para mim que lá em São Luís do Maranhão, a diferença de maré é 6 metros de altura. Alguém da turma não falou isso hoje na aula? Não lembra quem foi, né? As pistas de acesso serão executadas do canteiro de obras na praia e na sequência aplicadas à estrutura até o porto, que é todo montado em vigas pré-moldadas. Todo porto foi construído em vigas pré-moldadas. Se o viaduto do trecho leste fosse construído pelo sistema convencional, seria gasto um prazo muito maior e a dificuldade para a execução das fundações embarcadas seria muito mais difícil, face ao regime das marés, que é muito alta as maré lá, ondas de 3 metros de altura, ter comprimento de ondas muito grandes, o que se tornaria impossível o estalhamento dessas embarcações que é o flutuante. Você não consegue botar uma estaca dessa dentro de um flutuante para operar em mar com onda. Você rasga a plataforma ao meio e rasga a estaca metálica. Você não consegue definitivamente fazer isso. Somente a partir das fundações serem executadas é que os blocos e os pilares e as estruturas poderiam ser complementados e construídos. Com essa tecnologia do cante travel adotada, essas intervenções são dispensadas e os pilares do viaduto são cravados diretamente no solo, atuando como estacas. Serão utilizadas estacas de concreto circular de 80 centímetros pré-moldadas de concreto protendidas e execução de blocos pré-moldados. Então, vamos aprender como funciona o princípio do cante travel. Primeira coisa, essas são imagens reais da obra agora. Então, como eu te disse, eu começo a sair da praia fazendo a fundação direta na areia. A partir do momento que eu ganho essa distância de plataforma aqui, que é 20 metros, eu apoio com o próprio guindaste, eu pego essas vigas que estão aqui embaixo, elas estão aqui, não sei se vocês estão vendo que ela está deitada. Com o próprio guindaste eu pego essa viga, depois de ter feito essa mesa, eu pego essa viga, passo essa viga aqui para frente, esse cante travel, essa bundinha dele aqui, ela consegue andar para frente puxada por um guindaste aqui de reação e essa estrutura daqui, ela passa para cá fazendo com que esse balanço novo jogue mais 20 metros adiante. Então, o cante travel é instalado sobre quatro estacas, que formam um pé da mesa, sobre as quais é montada a plataforma do equipamento, que vai comportar o sistema com os demais equipamentos de apoio, como a grua e o bate-estaca, sendo que a parte desta plataforma tem cerca de 20 metros de extensão e está em balanço. 30 metros, quer dizer, o balanço é aqui ó, fica 20 metros e não dá momento a ponto de tombar, porque esse guindaste de 130 toneladas já faz peso e aqui tem um contrapeso de carga muito grande para evitar que isso aqui venha ao chão. Essas estacas de fundação profunda que estão vendo aí, elas são feitas de concreto protendido. Aqui eu tenho corduárias nesses lugares aqui que está com a massa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fios de corduárias que tornam a proteção dessa estaca altamente rígida e uma estrutura de concreto que tem um FCA que foi construído aqui, no caso, com 80 MPa com adição de micro sílica. Essa estrada ficou com uma resistência incrível à compressão. Vigas, pilares e segmentos do tabuleiro. As vigas e os pilares das estacas que serão utilizadas para a execução do porto são pré-fabricadas. São fabricados no canteiro de obras que fica logo atrás do porto, que será executado na região da praia, o que facilita o deslocamento das estruturas pré-moldadas. O sistema cantitrável não interfere na tipologia desses elementos nem na quantidade de concreto consumido. Isso cabe ao projeto executivo da obra, no caso do porto do PSEM, serão adotados vão de 20 metros de extensão e as estacas terão entre 18 a 35 metros de comprimento. Quer dizer, cada estaca dessas que eu for aplicar no porto do PSEM, elas vão ter de 18 até no máximo 35 metros de comprimento e profundidade cravadas dentro do mar. Como é que é feita a cravação dessas estacas profundas? São 35 metros de comprimento. As estacas de concreto pré-moldadas circulares de diâmetro de 80 cm serão cravadas com auxílio de guindastes com capacidade de carga de 130 toneladas, que ficam apoiadas na estrutura do cantitrável, funcionando, inclusive, de laço para contrapeso ao balanço da viga, que ensará essa estaca de concreto na parte traseira da obra, da ponte, do cantitrável, e o guindaste posicionará a mesma nesse gabarito que está aqui. Isso aqui é um gabarito, não sei se estão vendo no mouse aqui, tem um gabarito inferior e um gabarito superior que vai ser posicionado aqui, justamente para garantir a angulação, está vendo? O gabarito inferior está aqui embaixo, o gabarito superior aqui em cima. E aí você define exatamente a inclinação que você precisa dar para a sua estaca. Após estalar a estaca, a mesma é colocada à frente a cerca de 20 metros nesse gabarito, onde será descida o gabarito tendo pelo menos dois apoios na estaca. O gabarito inferior e o gabarito superior, como a gente viu aqui, inferior e superior. Inferior, onde o cara está aqui, e o superior. Os dois apoios na estaca ficarão apoiados na superfície do chão e a parte superior nos dois apoios do gabarito. Em seguida, o guindaste irá apanhar o martelo de cravação, que é esse martelo vermelho. Não sei se alguém de vocês também já trabalhou com o martelo, a explosão de cravação deu mag. Alguém trabalhou na turma aí? Não. Eu trabalhei no porto sucesso aqui na terra, mas a gente sabia que a gente ia dar as balas. O Vericleu, o Porto do Açú você fez, é isso que você falou, né? Para você ver se eu não estou enganado. Me corrija se eu não estiver enganado. O Porto do Açú é na Bahia? Não, o Porto do Açú é na Bahia. Ah, é MMX, é do EIC, não é isso? Ah, certo. Civil Pote, perfeitamente. Exatamente, lá na obra foi empregada essa solução para a construção do Porto do Açú. Lá é a próxima Mangaratiba. Saindo da Barra e indo para Angra dos Reis, correto? Lá eles fizeram a mesma... Ah, tá. Campos dos Goitacazes. Terra do Garotinho. Ah, é isso aí. Então, todos os dois Portos, se eu não me engano, foram construídos com esse processo do Cantitravel. Porque eu sou amigo dos donos da Civil Pote, dos dois sócios lá, já trabalhei com eles no Rio de Janeiro, gosto muito deles, e a turma que está lá é sempre o mesmo pessoal. Todo esse pessoal que faz esse tipo de obra, vem oriundo, às vezes, de uma ou duas empresas de fundação e abriram as empresas deles. Então, esse guindaste, que vai apanhar esse martelo de cravação, que é o Del Mag, e esse vermelho é o D32, ou um martelo de cravação da Junta, que é a explosão, que é hidráulico, para posicionar a estaca aqui e começar a bater na cabeça da estaca, afundando ela por cravação controlada. E essa estaca vai afundando para dentro da areia, e você coloca outra estaca aqui, grande de 20 metros, e solda aqui com a capacidade de capital metálico, e desce de novo a estaca para fazer a base do ponto na fundação do SPT impenetrável, ou até mesmo na rocha, se tiver rocha na região que você estiver fazendo o ponto. Quando essas novas estacas são cravadas no solo, a estrutura do cantitrave é transferida adiante, e o equipamento de guindara apanha novas vigas metálicas na parte traseira e as posiciona na parte dianteira, repetindo essa operação sempre que for necessário. E é uma demonstração que essa obra do Porto de Pecém, ela tem estacas de altura média de 25 metros, e foram cravadas aproximadamente em 35 minutos. Então, uma estaca de 25 metros de profundidade, praticamente eram cravadas em 35 minutos. Então aqui a gente está vendo essa estaca de concreto ser içada, de 25 metros, sendo erguido com o auxílio desse guindado do cantitrave, ainda na praia, para ser posicionada dentro do furo para ser cravada. Então, a movimentação. Com o novo conjunto de estacas cravadas à frente, o cantitrave, sobre as quais o sistema vai se movimentar para se apoiar, são executadas novas vigas na parte de trás para finalizar a ponte, a plataforma do trecho da obra. E o cantitrave mantém as guias com rodanas para orientar a instalação das estacas e se movimentar sobre as vigas e os trilhos. Uma das dificuldades da movimentação é o acompanhamento da topografia, porque a topografia, esse porto vai se estender pelo mar, cerca de 2, 3 quilômetros, mar adentro, até alcançar os piers de atracação. Então, a topografia, ela vai ficar parte em terra e parte na plataforma, offshore, fixa, lá no interior do mar, sendo locada pelo primeiro GPS que foi trazido para o Brasil nessa época em que fizemos essa obra. As pistas, os segmentos do tabuleiro da ponte portuária são montados, alinhados sobre as vigas, já executadas, e esse segmento pré-fabricado de concreto, é executada a estrutura para movimentação. Então, você vê o cantitrave está apoiado aqui em duas mesas, aqui está em balanço, quando ele terminar de fazer as quatro pernas dessa mesa, ele vem aqui novamente, pega uma viga metálica dessa, põe aqui e apoia na nova mesa, e transfere ele para frente, para poder continuar a execução da cravação das novas estacas. Aqui a gente vendo já, concluindo a perfuração da última estaca com a perfuração da avite, para aplicação da estaca com alívio de furo central, porque fora essa estaca cravada, além de tudo, aqui dentro da estaca, se furava mais 15 metros, para instalar uma estaca raiz, para dar ancoragem maior ainda ao solo resistente, fora a estaca pré-moldada cravada. Então, era uma solução mista de estaca pré-moldada, com uma estaca raiz que era feita no interior dessa furação da estaca pré-moldada. Então, essa é a vista do serviço executado no canto de traio, avanço da praia para o pia, que nós vamos ver daqui a pouco. Aqui de novo a base da VIRT, acoplada inclinadamente à base dessa estaca. Detalhe da perfuração no interior da estaca com a perfuratriz VIRT, para a confecção do pino interno escavado em rocha. Detalhe da perfuração com auxílio de água, para a limpeza do interior da perfuração em rocha da estaca. E quando essa estaca terminava sua cravação num trecho de alteração de rocha, você entrava com o roller bit, se furava dentro do pino, dentro da rocha, para descer uma gaiola de armação dentro dessa estaca e injetar ela todinha. Então, depois que eu terminava a cravação da estaca pré-moldada, mais a perfuração da estaca raiz, pinando essa estaca pré-moldada, como se fosse um implante dentário, colocando essa estaca sobre a outra, eu descia ainda, além de tudo, fora a armação da estaca pré-moldada, que era pré-armada, com corduárias protendidas, eu ainda descia esse pino aí, né, essa gaiola metálica, aos 15 metros de profundidade, saindo mais ou menos por quase toda a extensão da estaca de concreto pré-moldado, e injetava a cauda de cimento ascendente na concretagem submersa, fazendo um único monolito da estaca. Então, mostrando aqui a estaca de concreto, descendo no interior da estaca pré-moldada, para permitir a concretagem. Aí, na hora que ela descia, a gente novamente pegava aquele tubo de tremunha, igual é o da estaca raiz, descia até o fundo do furo, para promover a injeção de aderência, não só da pinagem do pino de estaca raiz, como do corpo do fúcio integral da estaca de concreto pré-moldado protendido. Então, aqui estamos vendo a concretagem do pino e do fúcio interno da estaca, com o auxílio da tremonha, até o topo da estaca, para garantia total do preenchimento da estaca. Outra coisa interessante, que vale a pena saber, aqui que eu estava mostrando para vocês, dois quilômetros à frente, tinha o primeiro pier, onde você, através do cante travel, saia da praia, e iria encontrar o pier lá naquela plataforma, que estava lá no mar, dois quilômetros à frente. Aqui estava a plataforma. Só que já aqui no pier, a gente também começava a fazer perfurações com coavite, para a ponte do porto da terra encontrar o mar, e do mar encontrar a terra. Então, eu tinha duas frentes de serviço, uma saindo da terra em sentido da plataforma, a outra saindo da plataforma em sentido da terra. E essas estacas que eram transportadas para a plataforma piatã, elas eram transportadas através desses sistemas de marreca, onde você punha uma marreca na parte da frente da estaque, uma marreca na parte da atrás, e esse batelão ou batedor, ele arrastava a estaca boiando nessa estrutura aqui, até chegar lá na plataforma para aplicar a estaca dentro do furo, através da perfuração profunda com a estaca virte. Outro processo de transporte de estaca era nesse equipamento chamado batelão. O guindaste vinha aqui, colocava a estaca ou os equipamentos no batelão, e o reboque levava o batelão até a plataforma offshore piatã. Essa plataforma, ela é não só flutuante, porque esses pistões baixam essa balsa aqui e ela passa a flutuar na água. E à medida que a balsa passa a flutuar na obra, na água, os pés são recolhidos do apoio lá da areia para cima e ela passa a ser transportada para onde você houver a necessidade de utilizar ela para o serviço de cravação das suas estacas. Então, isso é uma plataforma de trabalho conhecida como plataforma de trabalho offshore. Para a gente subir nessa plataforma todo dia para trabalhar, a gente pegava esse barquinho pequenininho, que era um embarque de pessoas, e como lá o mar de Fortaleza tinha onda de até 2,70 metros de altura, esse cesto que levava a gente para a plataforma, ele era jogado aqui no barco e praticamente esperava a onda subir e descer. Na hora que a onda descia, a gente se agarrava ao cesto e o guindaceiro recebia um sinal que subia com a gente de uma hora para a outra. E a gente ia meio pendurado aqui, meio que igual caranguejo, para conseguir embarcar na plataforma piatã. Porque a gente não conseguia ficar perto simplesmente da embarcação de uma escada, porque a variação da água era tão grande que a gente poderia se ferir próximo a essa escada. Então, foi chegada à conclusão que essa forma de embarque seria a forma mais segura e menos arriscada de acidente de trabalho. E assim foi feito. Na extremidade dessa plataforma, a gente construiu o gabarito metálico justamente para guiar as estacas dos piers, que ia encontrar com a ponte disparada lá no porto. Então, esse aqui é o gabarito novamente inferior e o gabarito superior. E aqui nós mostrando o rebocador puxando o batelão no ar para levar as estacas ou os equipamentos da Viette para poder fazer as estacas. Aqui a gente mostrando a colocação do gabarito das estacas, posicionando na estrutura da plataforma em balanço. Você fazia o gabarito para descer as quatro estacas aqui e começar a performar a execução do pier de atracação da obra do porto do PSEM. Isso aqui a gente vê que a foto é antiga, datada de 1998. Foi o primeiro GPS que foi trazido para o Brasil para alocar as estacas. Então, isso é lá dentro da plataforma, os engenheiros acompanhando a triangulação em um momento exato de dar o ok para estacionar a plataforma e fixar o gabarito na posição correta para poder bater as primeiras estacas. A gente pode achar que isso é fácil, mas alocar uma obra em uma plataforma é muito difícil, porque demorava para você conseguir a triangulação perfeita. Chegando lá novamente, para cravar essas estacas, a gente usava o martelo Del Mago e a explosão que cravava a estaca até elas darem a nega. E na sequência, quando dava-se a nega, a gente entrava perfurando com essa ferramenta que é chamada de tricone com circulação reversa por dentro da capa escavada, fazendo aquela pinagem de 15 metros para poder aplicar a estaca metálica dentro do furo. E na sequência, esse tricone furava com a virte. Alguma dúvida, pessoal? Quando eu perfurava essa ferramenta aqui, eu poderia correr vários riscos. De entortar a haste por diferencial de pressão, de desmoronamento das paredes laterais durante a minha perfuração, ou até mesmo o embuchamento dessa haste aqui dentro do furo. Ou até mesmo o inchamento de argilas e areias presentes naquela horizonte que poderiam afetar, estrangular e dificultar a retirada da broca tripônica do furo. Então, perda de circulação ou ausência de retorno é a perda do fluido de perfuração ou pasta de cimento para os espaços porosos, fraturas ou cavernas na formação durante as operações de perfuração ou complementação. A prisão da coluna de perfuração por diferencial de pressão é o desmoronamento ou embuchamento ou inchamento da argila. Esses aqui são os tipos de broca tricônica e exemplos de desgate. Você vê aqui, por exemplo, o cone às vezes triturado, a cabecinha do cone perdida aqui. Aqui uma cabeça do tricone, que são três, um, dois, três, uma cabeça simplesmente quebrada. E aqui um cone simplesmente perdido. Quer dizer, o cone foi sacado inteiro e foi perdido no furo. Algumas ferramentas para pescar objetos indesejáveis. Ou às vezes, você perde a composição e cai, você tem ferramentas especiais para pescar. O revestimento, que é o spear, que tem vários diâmetros de revestimento. Ou para pescar as hastes, você tem essas ferramentas que são chamadas de Typer Tape. Que você introduz, ela entra dentro do revestimento e abre uma nova rosca, forçosamente, e você puxa essa rosca para cima. E esse overshot, que também são através de sistemas de tubo para tentar recuperar o seu sistema encamisado. Outro problema que a gente enfrenta durante essas perfurações, perfurações com o tricone, é que na mudança da litologia das rochas e da dureza de rochas, você sem querer, você acaba desviando o seu furo. Ele deixa de ficar a prumo para ficar um fumo torto. Isso acontece nas obras. Por isso, a gente tem que ter cuidado para saber onde a gente está perfurando e a qual profundidade para ter o controle efetivo que isso não ocorra. Ou até mesmo, às vezes, você pode pegar regiões antes que você consegue furar e a furação sai reta. Mas de uma forma que você não consegue justificar para o seu cliente final por que ela ficou tão torta. Isso aqui mostrando o sistema de circulação reversa com a broca tricônica que a gente desce aqui com os distanciadores e a circulação reversa pega o material do furo e leva para o interior da haste e leva para cima. Mudanças de direção usadas para mudar a trajetória. Tem algumas ferramentas que quando a gente pode utilizar justamente para a gente querer mudar a trajetória do furo em casos especiais. Isso aqui é a visão da obra do porto de Pesceim na montagem das vigas pré-moldadas já com as estacas gravadas na costa correta. E aqui, depois, já fazendo o excesso do arrasamento do excesso das estacas. Você tem que arrasar e construir os blocos e poder receber o pier e a estrutura final lá da obra do porto do Pesceim. Aqui um detalhe da execução da estaca com a armadura de estaca-raiz dentro do interior da estrutura pré-moldada guardando a injeção final de baixo para cima para criar um único monolito. Isso aqui é mostrando a turma da época dessa obra do Pesceim a turma da diretoria da Andrade Gutierrez no porto do Pesceim. Só um registro histórico. Aqui o engenheiro Humberto que era responsável pela terraplenagem o projetista Vicente Garamboni que era o projetista da obra do porto e o engenheiro Mário Júnior que era o consultor geral da obra em especial da execução do cantitrável que era para o pessoal fazer o cantitrável direitinho. E aqui, finalmente, a parte final do porto do Pesceim mostrando a execução da ponte do interior do mar mais os os dolphins de atracação que são as pedras que foram jogadas aqui para evitar que o mar bravil desse mar de brigadeiro aqui você repara que aqui tem onda e quando você jogou essas pedras através dos batelões e criou essa estrutura de proteção aqui o mar nessa região aqui ele está simplesmente uma lagoa e os dois piers sendo construídos no porto do Pesceim. Essa obra foi um vulto tão grande que foi destaque da revista da construção capa da revista da construção número 2761 no ano de 2001 onde mostra o complexo industrial do porto do Pesceim em São Gonçalo do Amarante a 56 quilômetros de Fortaleza desenvolvimento marítimo portuário falando sobre o porto do Pesceim depois vocês olham se vocês tiverem interesse e aqui mostrando resumindamente o processo de escavação das estacas que eu já mostrei através de fotografias e desenhos resumindo agora a geologia então eu tenho passo a passo aqui da sequência executiva da fundação a cravação da camisa metálica o martelo Del Mag D38 eu cravo até onde ele for aí o concreto parou no solo residual na capa da rocha alterada eu entro com a escavação em rocha com a utilização da perfuratriz Viste PBA 403 e complemento com o martelo trepanando batendo e percutindo aí eu tiro isso aqui corrijo a perfuração e faço a minha estaca definitiva aqui a colocação da armadura e concreto submerso no tubulão no revestimento que aqui nesse revestimento anterior não estava ainda com a armação aqui eu coloco a minha armação dentro da minha camisa metálica desço a minha armadura e desço aquele meu tubo treme onde eu vou fazer a minha injeção submersa dessa estaca lá no pôr do P100 e aqui depois a estaca é com o tubulão concretada eu esqueço ela e deixo ela aqui para fazer a minha plataforma de fundação cada etapa das fundações do pôr do P100 recebeu cuidados individuais pois apesar da proximidade das estacas cada uma se localizava em um tipo de terreno com características particulares a cravação foi realizada em um terreno com uma média de 20 metros de lâmina d'água areia mole areia natural e rocha sã em um pré-furo já executado martelos com diâmetros maiores que a estaca posicionavam uma camisa metálica até a cota de arrasamento o peso próprio da camisa se encarregava de cravalas na cota mais resistente com uma perfuratriz avançava-se o solo até atingir a rocha após a retirada da perfuratriz e limpeza do furo um mergulhador descia inspecionando as fundações locais liberado o furo as estacas eram colocadas e consolidadas na rocha com injeções de concreto em cima das estacas estão posicionados os blocos de concreto dos piers então esse aqui é o mapa do Ceará onde mostra a localização do porto do Pessém e a localização estratégica desse ponto aqui mostrando fazendo as obras dos piers aqui mostrando a parte de terra encontrando com a parte de mar aqui mostrando o pátio de estacas pré-moldades que já se tinham no local e mostrando essa belíssima obra aqui o esquema de implantação do porto saindo da terra passava por um embarcadouro chegava numa ponte de acesso que a gente viu como aqui era e até chegar na obra propriamente dita